Nós estamos no mês de setembro e é claro que nós não poderíamos deixar de lembrar da campanha Setembro Amarelo, que é uma campanha voltada para a prevenção e o combate de suicídios. O suicídio ainda é um tabu, muitas vezes não é comentado, não é divulgado, por ser um assunto sério e delicado. Nós aqui na cidade de Sapezal tivemos um fato, há alguns dias atrás, de um jovem que tentou cometer um suicídio, tentou tirar a própria vida. Então, mais do que necessário, em todas as cidades, no Brasil inteiro, falar sobre o suicídio, conversar, estender a mão, observar se não tem um parente, um familiar, um amigo de trabalho que está passando por algum momento difícil. Nesse momento, nós estamos aqui no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Nós conversamos com os responsáveis pelo local que prestam atendimento à população para pessoas com deficiência mental, pessoas que têm depressão, ansiedade, enfim. Gente, a depressão é o mal do século e a depressão é uma doença, que assim como outras doenças, outras comorbidades comprovadas e atestadas, com atestado de saúde, a depressão, a ansiedade também são doenças e precisam ser tratadas, precisam de atenção. Então, neste mês de setembro, a gente convida você, população, a olhar melhor ao outro, como eu disse anteriormente, a estender a mão, a estar com atenção para ouvir, para voltar a sua atenção ao próximo, ou aquele colega de trabalho que às vezes é um pouco mais quietinho, é um pouco mais fechado, aquele amigo, aquele familiar. A gente precisa, a gente prevenir e combater o suicídio. Se eu não estou enganada, o Brasil é o oitavo país que mais acontece suicídios no mundo. Então, é uma quantidade alta, infelizmente acontece em nossa cidade também. Então, vamos ter atenção. O CAPS, ele funciona de segunda a sexta, das 7 às 11, das 1 às 5 e ele está à disposição para você que gostaria de procurar uma ajuda, se sente alguma coisa diferente na sua mente, no seu coração. Se não gostaria de vir aqui diretamente no CAPS, pode estar procurando a unidade de saúde, fazer a sua consulta e ir lá relatar algo que está sentindo, que o CAPS vai estar aqui disponível para prestar todo o apoio à população. Então, esse é o nosso convite. Valorize a sua vida. Viver é muito bom. A campanha Setembro Amarelo está aí para alertar vocês e relembrar do quanto que a vida é primordial. Valorize a sua vida. Problemas, estresse, correria. Muitas vezes, deixamos até de perceber quem está ao nosso redor e focamos apenas em nós mesmos. Mas um olhar atento, acolhedor e solidário pode fazer a diferença. Atenção aproxima as pessoas. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Se precisar desabafar, ligue 188 e converse com um voluntário do CVV. Amarelo, mês dedicado a prevenção do suicídio. Amarelo, mês dedicado a prevenção do suicídio.